No livro em três minutos de hoje a gente vai falar sobre Nas Profundezas das Trevas, que é do Tom Gomes, autor também da Corruption, que é a história em quadrinhos que eu já falei sobre aqui nesse quadro no canal. Mas aqui nessa história a gente vai pra um outro gênero, uma outra vertente, e essa trama aqui é ideal pra quem, assim como eu, não resiste às boas histórias de terror. Então, em Nas Profundezas das Trevas a gente vai conhecer o Alec, que é filho de um ferreiro, e tá numa jornada, numa expedição por uma área bem inóspita chamada O Grande Chifre. A primeira coisa que me chamou atenção nesse conto do Tom Gomes foi como ele realmente conseguiu transportar a gente pro cenário em que se passa essa história, O Grande Chifre, que é um cenário diferente do que a gente tá acostumado, muita neve, os picos, uma área bem isolada, bem inóspita, então é uma coisa bem diferente do que a gente tá acostumado. E por isso é legal quando o autor consegue não só apresentar pra gente um cenário, mas também fazer com que a gente se sinta lá. Então, assim, tem toda a descrição, né, do Tom Gomes, toda a narrativa dele. Mas o e-book também tem algumas ilustrações nas páginas, né, os galhos que cortam o céu, os picos nevados, e isso ajuda a gente a se ambientar também, então aí é um encontro perfeito entre o texto e o projeto gráfico do e-book. É um pouco difícil falar sobre esse conto porque ele é super curtinho, ele tem menos de 20 páginas, então eu não quero dar nenhum spoiler, né, por isso eu não quero falar muito, mas o que eu posso dizer é que é um daqueles contos que funcionam muito bem como uma short story, mas que também deixam a gente com vontade de saber mais, de ler mais, enfim, poderia muito bem ser um conto um pouco maior ou até mesmo um romance. Bom, além de ser uma história de terror nas profundezas das trevas, tem uma pegada gore bem forte, então assim, se você não gosta muito de sangue, sabe, cenas muito fortes de mutilação e tudo mais, é melhor você não ler, mas se você gosta mais dessa pegada, vale bastante a pena, porque esse conto tem uma atmosfera muito legal, e no final tem ali uma... não é uma reviravolta, mas é uma revelação que deixa o final dessa história mais interessante, de novo, eu não posso falar muito porque eu não posso dar spoiler, mas enfim, é um conto que realmente vale a pena pra quem gosta de terror, como eu falei, ele é bem curtinho, então é uma história pra você ler entre um livro e outro, e também é uma opção legal, caso você tenha vontade de se aventurar no terror, mas tenha um certo receio, porque é uma história pequena, então você vai ler rapidinho e daí você vai saber, de repente, se você gostaria de ler uma história maior desse gênero. Como eu falei, o Nas Profundezas das Trevas é um e-book, ele tá disponível na Amazon e também no Kingdom Unlimited, vou deixar os links aqui na descrição do vídeo, também vou deixar aqui na descrição do vídeo a resenha sobre o Nas Profundezas das Trevas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês leiam esse conto e que vocês gostem assim como eu, e logo mais eu volto com um vídeo novo, até a próxima!